Boa tarde, boa noite pessoal do canal aí do YouTube. Estou aqui para mostrar a vocês o filtro, já pronto. Só falta mesmo as escovas biológicas chegar, fiz o pedido. Para instalar no filtro. Estou enchendo já, para observar. Para observar já está enchendo a parte que fica a bomba. Posso ligado aí já enchendo o Samper. A bomba lá embaixo, OceanTech, 20 mil litros hora. Essa bomba aí, bomba da OceanTech. Uma das melhores bombas que eu já vi, sistema de escrutura. Alta vazão e consumo de energia pouco demais, muito baixo o consumo de energia. Sistema dos corredores já com os tubos conectados, olhando de cima aí. A água entra lá por cima, vem dos tanques lá em cima, por gravidade. Vai entrar por esse primeiro corredor. Nesse primeiro corredor tem três barreiras. A primeira barreira é a que a água entra por cima e passa por baixo. Segunda barreira aqui, a água vai passar por cima, entrar e sair por baixo. Ela vai entrar por baixo e sair por cima. Os tubos aí já estão no local certo. Já está instalado o joelho, as curvas. Esse primeiro corredor aqui, esse segundo corredor na verdade, é o que vai receber as escovas biológicas. Vai ter umas 70 escovas biológicas nesse segundo corredor aí, para fazer a filtragem. Esse primeiro corredor é o decantador, já vai tirar bastante matéria orgânica do sistema. O segundo corredor é as escovas biológicas, o segundo e o terceiro corredor na verdade. Já vai tirar muita matéria orgânica, já matéria mais fina que passar no primeiro decantador. No segundo e no terceiro corredor. Ainda falta ainda colocar o sistema de oxigenação, que é essa parte aqui, onde vai ficar as mídias. Mídias essas que, de início eu vou colocar as tampinhas de garrafa. Vai ser mídia com tampa de garrafa. Esse espaço se vão aqui, vai receber aqueles oxigenador lá, que está ali atrás. Tem quatro, mas vai ser seis oxigenador. Vai receber aqui dentro desse quadradozinho menor. E passando para a frente, né? Como vem entrando por baixo sempre. Ele vai entrar por cima, na verdade aqui a água. E sair lá embaixo. A água sai lá embaixo e passa por cima. Esse vão aqui, esse último vão aqui, que é o último corredor aqui, vai estar cheio de bloco. Já é para fazer um sistema de filtragem. O último sistema recebe oxigênio lá dentro do quadrado menor. E passa aqui dentro dos blocos, caindo já no samper. Vai estar caindo aqui dentro do samper. E a bomba pegar, a água já filtrada, jogando para o sistema, né? Sistema de filtragem. Estou fazendo esse vídeo, explicando como é que é o sistema da filtragem, porque quando encher de água, fica mais difícil de entender. E todos esses tubos, começando dali e caem por cima, né? Eles têm um nível mais baixo. Esse aqui está mais alto do que esse aqui, dois centímetros. Esse aqui já está mais baixo do que esse aqui, dois centímetros. Entendeu? Esse daqui é o mesmo nível. Já esse aqui tem um desnível de dois centímetros. Sempre, a cada corredor tem um desnível de dois centímetros. Finaliza esse aqui com o último desnível. Você pode observar que em relação ao nível da parede, que é nivelada, tem um desnível de quase dez centímetros para o último corredor. Que é para o próprio desnível já dar uma ajuda na água estar correndo dentro do sistema. Cada corredor desse aqui tem um sistema de drenagem de fundo para fazer lavagem ou para dar descarga no corredor. Saturou, deu uma saturada no corredor, a pessoa vem e dá uma descarga de fundo. Tem esses resistos aqui, pode observar. Cada avão desse aqui tem um resisto lá embaixo. Está meio escuro aí, mas dá para observar que lá no fundo tem um resisto. Cada um tem o seu resisto. Tem cinco resistos. Isso aqui é a chave. A chave que eu faço para abrir os resistos lá embaixo. Essa chave feita de ferro aqui é só encaixar dentro do resisto. Encaixou, girou, ele abre e dá descarga no sistema. Essa descarga de fundo já vai descer lá para baixo, onde eu estou fazendo irrigação. Eu não perdo essa água também, essa água de descarga do sistema. A água é essa que já vai com fezes, já vai com essa matéria orgânica boa para a plantação. E quando o filtro estiver funcionando, já estou enchendo hoje. Quando o filtro estiver funcionando, com as mídias, o sistema rodando, eu vou estar postando outro vídeo aí, fazendo a comparação da água na entrada do sistema e na saída do sistema, para vocês verem o sistema de filtragem. É muito funcional, eu creio que esse filtro aí, eu me inspirei na verdade em Cabeção do Paraná. É um cara que faz um sistema muito, muito da hora, por morar distante de mim aqui. Estou na Bahia e ele mora no Paraná. Até convencei com ele um tempo para pegar um projeto na mão dele, mas não teve como. Eu fui olhando e consegui montar esse aqui e vou botar para funcionar aqui. E assim que estiver funcionando aí, eu vou estar passando as experiências para o pessoal para saber o que foi de bom, o que pode melhorar no sistema. Porque é como eu sempre digo, o conhecimento a gente sempre deve passar à frente. A gente não deve ficar só para nós o conhecimento. Porque pessoas precisam que a gente passe o conhecimento para ficar sabendo também das experiências. Nosso canal aqui é como eu sempre falo, damos dicas e inventamos coisas. Peço a vocês que seguem aí o canal Sítio Água Nova, que deixem aquele like e compartilhem esse vídeo para o YouTube entender que pessoas estão gostando do nosso conteúdo e que vai fazer com que venha a alcançar mais pessoas o nosso conhecimento. Já quero agradecer a cada um que segue aí a página do sítio, o canal do YouTube. Temos a página também no Instagram. E fiquem com Deus que no próximo vídeo já vou estar explicando todo o sistema, como é que funciona, o sistema rodando já. E com Deus, Deus abençoe a todos.